Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos aproveitar que hoje a gente está meio fraco de serviço na nossa mecânica e vamos cuidar da nossa querida Anitta. Porém, dessa vez a gente vai cuidar de um jeito diferente. A gente tem que fazer a substituição da coifa do semi-eixo. Porém, eu vou mostrar pra vocês uma maneira muito mais fácil e rápida de fazer a substituição. A Giovana, inclusive, já conhece. Conhece, Giovana? Sabe o que eu estou falando? Claro! Nunca te pedi nada. Só isso. Não vou falar que vai ser presente de Natal, porque a gente já passou do Natal. Mas a gente está falando de uma ferramenta especial para fazer a substituição. A gente já tinha verificado em um outro dia. Na verdade, ainda tem muita coisa para a gente fazer na Anitta. Mas a gente vai fazendo por partes, etapa por etapa. A gente já tinha verificado a necessidade da troca da coifa do semi-eixo. Olha como ela está. E qual que é o grande problema de você andar assim, praticamente sem coifa? Vai entrando contaminação, vai entrando sujeira, areia. Principalmente se a gente fala num veículo off-road, pode ir entrando terra lá pra dentro. E isso vai criando um desgaste ali entre triseta e tulipa, que é o que dá a tração ali na caminhonete. Então, se você não tiver o devido cuidado entrando nessa contaminação, aos poucos vai começar a fazer barulho. Muita gente, inclusive, ouve quando sai com o carro esterçado. Sabe que você ouve um estalo? Parece que você está passando em cima daquela tartaruga de asfalto. Porque houve um desgaste. Geralmente na canopla, onde a triseta entra. Ela cria uma care ali dentro. Ela cria um buraco no metal e começa a fazer barulho. Então, isso pra você perder a tração do carro não demora muito. No caso aqui, demora um pouco mais, porque eu uso ela quase que 100% do tempo. Tração traseira. A tração dianteira é só em última necessidade. Porém, nunca se deve deixar uma coifa de semieixo nesse estado. Então, não contem pra ninguém que esse carro é do dono da Tonimec. Porque dá até vergonha de mostrar uma coifa desse jeito. Então, vamos lá. Enquanto a Giovana vai desmontando, deixa eu mostrar um pouco mais em detalhes. Aqui a gente tem a coifa do lado do câmbio. A coifa do lado da roda, da ponta homocinética, é essa daqui. E a gente vai fazer a substituição daquela interna. O jeito tradicional de se substituir uma coifa é fazer a remoção do semieixo. Mas, na verdade, aqui a gente vai ter que remover de qualquer jeito, né Giovana? Isso. Como é a interna, a gente vai remover o semieixo completo. Até por questão de fazer limpeza, deixar tudo bem limpinho. Nesse caso que a gente tem a expansora, a gente não vai precisar remover a triseta do lugar. A gente vai poder manter ela no semieixo. Evita de estragar, de quebrar na hora de tirar. Então, aí a vantagem da ferramenta. E uma coisa muito importante que a Giovana falou. Eu vejo muita gente, inclusive até em vídeos, fazendo a troca de uma coifa dessa. Sem fazer a devida limpeza. E dá uma olhada como que está do lado de fora. Então, dá pra imaginar como é que está do lado de dentro. Adianta a gente fazer a substituição sem limpar, sem tirar aquela graxa que já está contaminada lá dentro? Pois se já estava tudo rasgado e tem graxa, tudo que entrar ali dentro vai colar. Então, tem areia, tem terra, tem sujeira, tem tudo. Não adianta você substituir a coifa sem fazer a devida limpeza. Então, enquanto ela vai desmontando, eu vou deixar a câmera aqui bem posicionada. Pra vocês verem, acompanharem toda a desmontagem. E daí a gente vai trabalhar com o semieixo ali na nossa bancada. Inclusive, fazendo toda a limpeza. Vamos tirar tudo que a gente colocou aqui no cenário. Que, inclusive, aqui está até a ferramenta especial que a gente vai utilizar. Que é a expansora de coifas. E tem as coifas também que nós vamos utilizar ali. Inclusive, falando até um pouco do portfólio de produtos SKF. Eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link pra vocês, a loja oficial da SKF no Mercado Livre. Você que está em qualquer região do Brasil, o bom de você comprar na loja oficial é porque você garante a procedência do produto. E ele não vai demorar pra chegar, porque são os distribuidores de cada região que vão fazer a entrega mais próxima ali pra você. Então, entra aí embaixo no link pra vocês verem de perto todo o portfólio de produtos SKF. Que muita gente acha, acha até hoje, que são só rolamentos. Aqui temos alguns produtos de alguns veículos que nós vamos gravar. Mas lá dentro do site você pode acompanhar tudo que eles têm. Inclusive, eu vou deixar o link também do catálogo online. Onde você pode pesquisar, inclusive, pela placa do seu carro. Eu tenho um outro vídeo que eu gravei, clica no card aqui em cima, mostrando um pouco disso quando eu fui lá na SKF e conversei com o engenheiro Elifas. Música 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 Semi-eixo removido. Música 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 E aqui está o pulo do gato. Normalmente nós teríamos que fazer a remoção aqui da triseta para fazer a instalação da coifa, né? Como que a gente vai fazer a instalação de uma coifa dessa sem fazer a remoção, sem deixar o semi-eixo liso? Daí que veio a ideia da SKF de criar um expansor de coifa, onde a única coisa que você precisa é um compressor de ar. Pois ela vai expandir a coifa o tamanho que a gente precisa para passar ali pela triseta. Você precisa somente de uma rede de ar. A gente precisa de uma utilização de pressão de ar de cerca de 9 bar para conseguir expandir ela para passar pela tulipa. Expandiu, a gente puxa a coifa da ferramenta e daí a gente expande só para fazer a remoção. Fácil, né? Prático. Porém, o Gui pediu a coifa errada. Olha só. Não, pessoal. Essa coifa é única porque você tem várias medidas. Você corta na medida que você precisar e faz a utilização da braçadeira. Ó, fica uma dica aqui importante, até que a Giovana lembrou. Ela está fazendo o ajuste já da coifa na tulipa. O importante é o seguinte. Pode ser que o mecânico já saiba qual que é a medida. Ele vai pegar outra coifa para medir. Porém, se você fizer o corte na coifa antes de colocar aqui na ferramenta, é bem provável que você vai rasgar a coifa e você vai perder a peça. Então, depois que você fizer a montagem com a braçadeira, aí sim você corta a parte da coifa. Que sobrou, né? O residual ali, que seriam as outras medidas. Somente depois disso. Uma dica valiosa aí para o pessoal acabar não perdendo coifa de bobeira. Ó, pessoal. Uma outra dica valiosa também. Aqui, por facilidade, a gente está utilizando a cinta de dentes. Porém, no kit, quando você compra... Deixa eu abrir a outra coifa aqui, ó. No kit da coifa única, quando você compra, ela vem assim, ó. Já vem a graxinha bonitinha, vem a coifa e ele já vem, inclusive, com a braçadeira de cinta. Porém, se você não tiver a ferramenta para utilizar esse tipo de braçadeira, você não vai conseguir montar. Então, se atente. Eu vou deixar até o produto aqui para vocês também. E tem lá na loja oficial do Mercado Livre também essa ferramenta para esse tipo de braçadeira da SKF. Vou deixar o link aí para vocês também, porque não adianta também chegar a coifa e depois você não ter a ferramenta para fazer a devida montagem. Beleza? Esse estilete está certo. A coifa montada no lugar, aí sim, você corta a parte que não vai ser utilizada. Olha quantos tamanhos de tulipa serve essa coifa única da SKF, hein. E como eu estava falando até do dimensionamento da coifa, ó, aqui dentro da embalagem, inclusive, vem um manualzinho técnico que mostra sobre os diâmetros do eixo. Do eixo pequeno, no caso, a bitola do semi-eixo, ele vai de 22 até 43 milímetros. E a parte grande, que vai na tulipa ou na ponta homocinética, ele vai de 75 milímetros até 145 milímetros. Olha a gama de carros que ele consegue atender. E daí, para poder exemplificar melhor, como aqui a gente fez a remoção para fazer a limpeza, o que eu falei para a Giovana? A gente fez a montagem desse daqui. O outro, o da ponta homocinética, a gente vai montar primeiro o semi-eixo ali no lugar, que daí a gente consegue exemplificar muito bem a utilização da ferramenta. A gente não precisaria ter feito a remoção do semi-eixo. É super prático e rápido para fazer a troca, garantindo, assim, um serviço de qualidade e agilidade, né, para o seu cliente. Tudo montado, tudo engraxado. Vamos fazer a montagem, inclusive, ó, já dá para ver uma outra coisa, né? Olha essa outra coifa do axial de direção, como é que está também. Isso a gente vai fazer em um outro serviço que a gente tem, inclusive já tem axial desse carro com folga. A gente vai gravar um outro vídeo mostrando a substituição. E será que aquela ferramenta também serve para as coifas de caixa de direção? Será que também tem coifa de caixa de direção que você consegue expandir e não ter que tirar o terminal? Vamos ver. A gente vai descobrir no outro conteúdo. Vamos lá. Semi-eixo montado. Agora nós vamos fazer a montagem da coifa aqui da ponta homocinética. Porém, pode existir aí a dificuldade de quem... Da oficina que está trabalhando. Pô, Gui, mas onde fica o carro? Onde fica o elevador? A minha mangueira de ar não chega até lá. Ok. Isso também não é nenhum problema. Você pode fazer a montagem da coifa, a expansão da coifa na bancada. E daí você pode desconectar que ela vai continuar expandida. E daí você pode vir fazer a montagem aqui no local. Prático, né? Fácil, né? Gostou, Giovana? Adorei. A Giovana já conhecia... Já tinha trabalhado com essa ferramenta? Já. Já tinha. É prático, é fácil. Depois que você tem uma ferramenta dessa, você nunca mais vai querer trabalhar sem ela. Agora, inclusive, a ponta está em uma posição propícia para receber a graxa. Ela já está viradinha aqui para baixo, por isso que a gente consegue fazer numa boa. A gente já vai fazer a aplicação da graxa e, mais uma vez, a gente vai colocar a coifa no lugar para depois de prender a cinta, fazer o corte. Lembre-se sempre, pessoal, a graxa que vem junto com a coifa é para ser utilizada. Toda ela, inclusive. Já ouvi dizer, inclusive, que muitas peças que chegam na assistência técnica da SKF vem com a embalagem e com as graxas intactas lá dentro. Quer dizer, o mecânico fez a montagem da coifa ou ele manteve a mesma graxa que estava lá dentro ou, então, ele simplesmente não colocou a graxa. E daí mandam o produto, a coifa, para garantia. Dá para acreditar numa situação dessa? Tudo montado, as duas coifas substituídas. Vocês viram aí a facilidade e trabalho limpo, né? Agora é só fazer a montagem completa do carro e daí a gente tem certeza que a coifa foi montada da maneira correta, a graxa colocada da maneira correta, as cintas colocadas da maneira correta. Com certeza o nosso conjunto de semieixo vai durar muito mais agora. Enquanto a Giovana vai finalizando de fazer a montagem, na verdade a gente viu que tem mais coisa para fazer nesse carro, só que vai ficar para um próximo conteúdo. A substituição das coifas, no caso, concluídas. A ferramenta aqui foi mais que aprovada, Giovana? Muito, né por certo? Então, já sabem, vou deixar o link aqui para vocês do expansor e da ferramenta também das braçadeiras e eu vou guardar porque a gente vai utilizar bastante isso daqui para frente. Tem mais muito conteúdo que a gente vai gerar aqui no canal da Tonimec toda terça-feira, sempre às 17 horas. Lembre-se que tem o Mãos na Graxa by SKF, onde nós utilizamos esse maravilhoso cenário e a mecânica Giovana para realizar todos os reparos. Inclusive, a gente já vai realizar um outro agora sobre axial de direção. Deixo a pergunta aqui final para vocês e vou deixar o link do próximo vídeo. O que você faz quando o seu carro simplesmente não dá alinhamento? Quais os possíveis problemas que podem acontecer para você não conseguir fazer o alinhamento de direção no seu veículo? Essa resposta vocês vão ter no próximo Mãos na Graxa. Um grande abraço, obrigado Giovana. Valeu, até a próxima e tchau. Tchau.